Música Marco, Marco pontapeou a bola a sair Olha, remesso já efetuado, corta ali a defensiva do Lusitana Dolorosa Vai ali para a zona onde se encontra o Alain Júnior A ganhar Alain, tem ali o apoio do Pedro É para lá que vai a bola Olha o Pedro, vai tentar o Pedro, tirou o gol Lourosa GOOOOOOOL Lourosa Na circunstância Pedro Silva a faturar A passagem do minuto 6 desta primeira parte O Lusitana inaugurou o marcador Primeiro foi Alain, ganhou espaço e depois colocou para a entrada da área Onde Pedro Silva não perdoou e faturou o primeiro Lourosa 1, Gondomar 0 Adolfo 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 É emocionante chegar ao final do campeonato e ver que esta equipa respondeu e correspondeu Com aquilo que o Mister queria e de que maneira os últimos dois jogos em casa com muitos golos Sim, é verdade, olha Nesta altura não é fácil de falar Só tenho que agradecer Olha, primeiro pela oportunidade que me deram a treinar numa equipa séria Depois aos jogadores que é um grupo, um grupo fantástico Tem um balneário top mesmo Obrigado à minha equipa técnica Por aquilo que me ajudou sempre Parabéns E felicidades Obrigado Por aquilo que me ajudou sempre ao longo destes meses Agradecer à minha família que não posso esquecer Acima de tudo, pelos sacrifícios que passa É uma pessoa muito especial Desde o Presidente ao Sérgio Zamanella Principalmente o Vítor Manaia Que lidou mais perto connosco juntamente com Com o Sr. Nuno e o Sr. Barbosa Que estiveram sempre, sempre mais perto Sempre mais perto de nós É esses que eu tenho que agradecer E esta moldura humana, esta massa humana Porque não há muitas palavras para dizer o significado que isto tem Porque só quem é dolorosa e quem sente É que chega um momento deste e consegue ser feliz Porque isto era um jogo que marcava as nossas vidas Quer pela positiva, quer pela negativa E acima de tudo, marcou-nos pela positiva Porque Foi muito esforço ao longo de muito tempo Muito sofrimento Muito sofrimento Muitas vezes não fui compreendido Mas eu percebo isso 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 faz parte Faz parte do futebol Faz parte do futebol e temos que estar preparados Quem treina um clube como este, com esta dimensão Quem treina um clube destes tem que estar sempre preparado para tudo Tem que estar preparado para tudo Para o bem e para o mal E nós estávamos preparados acima de tudo Que íamos ser felizes E merecemos ser felizes Mestre, emoção essa está claramente patente Não vou incomodar mais Mas será a altura mesmo dos agradecimentos Porque é emocionante ver esta moldura humana E ver o carinho com que tem com a equipa Não só os jogadores como também com a equipa técnica Sim, é verdade Porque nós temos de reconhecer quem trabalha connosco E desde o professor Tiago O treinador de guarda-redes E o meu prof Eu agora nem me lembro de muitos nomes Nem me lembro de muita coisa Porque penso que não tenho muito para dizer Muito mais Obrigado a todos E obrigado pela oportunidade que me der Obrigado e felicidades Obrigado e mais uma vez parabéns ao BL21 Que de uma forma fantástica e simples Continuam a fazer um trabalho espetacular Porque se não são eles A aparecer muitas vezes Nós nem somos nem conhecidos Nem reconhecidos E nem nos conseguem ver na televisão Nós conseguimos ver através de uma gravação Feita por um familiar E é muito importante Quer para nós treinadores Quer para os jogadores Ter um canal como o BL21 Sempre pronto e sempre disponível Para colaborar Obrigado por tudo Um abraço O meu foco é o Sobral de Espinha Não sei O meu foco é o Sobral de Espinha O meu foco é o Sobral de Espinha Um bocadinho de assinatura Não assina o seu Andrezinho Já acabou digamos o sofrimento Mas foi penoso Esta caminhada Boa tarde Sim Terminou hoje Com muita felicidade Com muito trabalho Com muita entreajuda E sempre tive fé Sempre tive fé Que íamos conseguir E remámos todos Para o mesmo lado Foi até a última jornada Mas pronto Tem um sabor diferente Tem um sabor diferente E acima de tudo O Luzita Lourosa Por aquilo que sofreu Ao longo da época E nos dois últimos jogos Em casa Arranca duas excelentes exibições Com duas goleadas fantásticas O que prova que esta equipa Enfim É uma grande equipa Sim A qualidade está sempre presente Sempre em casa e fora Jogámos sempre muito bem Pronto Tivemos alguns fatores Falar de arbitragem Falando mesmo Pronto Dias maus Dias maus não Dias menos bons nossos Mas a qualidade Samos sempre presente E nesta reta final A sorte procurámos E ela virou-se para nós E conseguimos mostrar E dar esta alegria Muito grande aos adeptos Parabéns E agora o justo O justo prémio O banho Obrigado Obrigado Grande abraço Obrigado 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 Obrigado